Caxias Neste momento começamos a solenidade Será aberta aqui a votação para as Sete Maravilhas de Caxias Também a abertura da Semana do Artesanato Caxias Vamos cantar juntos O meu barata que é o secretário de cultura Pode me ajudar, por favor, venha pra cá E vamos cantar Que será abençoada Porque o Senhor vai derramar o Seu amor A cidade será abençoada Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derramar, Senhor, derramar, Senhor Derramar sobre ela o Seu amor Derramar, Senhor, derramar, Senhor Derramar sobre ela o Seu amor Apesar da pandemia, Deus, todo poderoso, abençoais esta nossa cidade A princesa, para que ela possa crescer cada vez mais Dar o pão de cada dia a todos os Seus filhos E a saúde e felicidade Por Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nosso Senhor Amém E pela intercessão também da Mãe de Deus Abençoai todos nós esta cidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E as autoridades aqui presentes Prefeito, vice, todas as autoridades que tenha A bênção e a proteção de Deus Por Cristo Jesus, nosso Senhor Amém O dia é boa continuação Muito obrigado ao Padre Jânio Por este momento de bênção E nós convidamos aqui o anfitrião Que é quem nos recebe neste dia Que vai estar aqui recebendo a todos os caixenses ao longo Né, desta grande semana festiva Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico Leonardo Barato Bom dia a todos Com grande alegria hoje nós recebemos o nosso prefeito municipal Fábio Gentil O nosso vice-prefeito Paulo Júnior Os nossos vereadores da qual eu quero saudar aqui Hoje eu vou quebrar o protocolo Não vou saudar em nome do presidente Mas eu quero saudar em nome do vereador Ramos Que deve estar por aqui Em nome do vereador Ramos Eu saúdo todos os secretários, todos os vereadores E em nome da doutora Márcia Que é a nossa parceira deste projeto Eu quero saudar todos os secretários e secretárias Em nome da Leninha Eu quero saudar toda a comissão Das Sete Maravilhas da cidade de Caxias E hoje prefeito Nós apresentamos a vossa excelência Uma agenda positiva No dia do aniversário da emancipação da nossa cidade Que é a derrubada do Márcio Junino A abertura da semana A primeira semana municipal do artesanato caxiense Bem como também o lançamento do concurso cultural Das Sete Maravilhas da cidade de Caxias Nossa cidade de Caxias Que é tombada pelo patrimônio histórico e cultural Do estado do Maranhão Uma cidade rica em cultura, em costumes e tradições Que não vamos deixar se perder Nossa cidade que hoje completa 185 anos de emancipação política O dia que ela deixa de ser Vila de Caxias E há 210 anos Que completa agora no dia 31 de outubro A nossa querida Caxias foi elevada à condição de Vila E no dia 31 de outubro completa 210 anos da Câmara Municipal de Caxias E do Fórum da nossa cidade Olha só A Câmara é a casa mais antiga É a instituição mais antiga junto com o Fórum na nossa cidade de Caxias E hoje celebrar a emancipação política da cidade Que apenas tem 185 anos É de grande importância para nós Resgatarmos essa data Embora não seja um feriado Mas é uma data importante para a nossa cidade Agradecer a presença de todos E dizer da grande alegria Que a Secretaria Municipal de Cultura Exporte, Turismo Juventude e Patrimônio Histórico Tem em receber todos desta casa Esta é a casa da cultura de Caxias Esta é a casa de todos nós De todos os fazedores de cultura De todos os artistas da nossa cidade Para que todos possam usar da melhor forma possível Este espaço para fazermos cultura E hoje, no lançamento da Semana Municipal do Artesanato Caxiense Nós queremos agradecer de maneira especial A comissão que está fundando A Associação do Artesanato Caxiense Aqui nós fizemos uma reunião A cerca de um mês atrás Com todos os artesãos da nossa cidade Dizendo a eles Da importância deles se organizarem Como uma associação Para poderem chegar forte No próprio município Como um momento desse Que foi organizado Por esta comissão Da qual ainda vão eleger O presidente deles E é isso O nosso trabalho na cultura É de poder fazer Com que todos os fazedores de cultura Possam se aproximar cada vez mais Do centro de cultura Que possamos, de fato, ter um diálogo Saudável, sadio com todos eles E naquilo que tiveram Ao alcance do prefeito do objetivo Ele nunca nem tinha esforços para fazer Exemplo disso foi o nosso carnaval Foi a nossa festa domina Onde ele pôde aí Abraçar todos os fazedores de cultura E todos os artistas de nossa cidade Exemplo disso é o Natal iluminado Na cidade de Caxias E tantos outros projetos Que o prefeito Vem mostrando A todos os fazedores de cultura A preocupação E o zelo Em poder fazer A cultura de Caxias acontecer Meu muito obrigado Em nome de toda a nossa secretaria A todos os que vieram Te fazer presente E a nossa alegria De poder estar aqui hoje Com todos vocês Convidamos a senhora Leninha Aragão Ela que é coordenadora Da Quatro Cantos Turismo Empresa que está aí Firmando parceria Para a votação Das sete maravilhas Da nossa cidade E também Faz parte da convenção Jogadora E se cerca Por gentileza A senhora Leninha Aragão Bom dia senhores Primeiro agradecer Ao convite E parabenizar Esse trabalho maravilhoso Porque a gente tem que acompanhar Paulinho Seu prefeito Ainda acompanha também Todos os secretários Aqui presentes E vereadores Doutora Masa Que sempre tem um parceria Dicaria enorme Com a gente Então assim Lé o barato Não tem nenhum Com a gente Toda a ideia Ela surge De parcerias A gente fica esperando Muito gente Poder Tudo Tudo Prefeito Fazer Cobrar Do nosso Prefeito Porque Não unirmos Forças Com os empresários Da região E foi assim Que nos encontramos Há quatro tantos Turismo Mas nós chegamos Para fazer uma diferença E levar Para fazer uma diferença E a gente quer estar junto Nesse projeto Para a gente poder Realmente mostrar As sete maravilhas Eu fiz esse trabalho Já em Maranhão Léo já tinha Um bom tempo Também Pensando nisso E eu Junto a quatro tantos Que lançou essa equipe E o Pedro Amorim Que não se encontra presente Que tem que sair Fidelizamos E nós somos E o Léo E a gente não chega Vamos passar junto E começamos a desenvolver E aqui está O projeto lindo Agradecer a todos Desenvolvidos A ação Que nos deu Maior apoio A todos os empresários Juntos E é um projeto Que conversa hoje A votação E a nossa intenção E a nossa intenção Católica Juntos E a nossa intenção Gente É que Essas sete maravilhas Sejam conhecidas Em todo Maranhão Em todo No Andrés Futuramente Futuramente No Brasil Então vai ter Um selo lá Quando vocês Elegeram E a gente Pede Que vocês Fazem com que Essa eleição Seja linda Passem links Links Chame as pessoas Para participar O importante Dato portal É o seguinte Que quem Viver no exterior Que mora Que já morou Em Caxias Ou tem parente Caxias Ele vai poder Energia Nós somos Ricos Eu digo nós Porque eu já me sinto Abraçada pela cidade Há seis anos Nós somos Ricos De arquitetura Ricos Da culinária Ricos A cultura Me impressiona Aqui Eu hoje Praticamente Ficou um pouco No Piauí Só para resolver Coisas em volta Mas hoje Eu moro em Caxias Por opção Por carinho E por trabalho Desenvolvido E que eu Um dia Com a reunião Estou ouvindo Eu disse Para o prefeito Eu cobre Três empresas Aqui Se eu não Acreditasse em Caxias Eu não queria Fazer isso E ele não Vem nos decepcionando E enfim Voltem Começam a acessar Porque se me deixarem Eu falo demais Tá Léo Quero muito Agradecer mesmo E essa ideia A gente é fantástica Então foco Mandem Todo mundo votar Porque a quatro pontos Vai fazer a nossa parte Junto Com a secretaria Obrigada Senhoras e senhores Asso